Ai maravilhosas, tudo bem com vocês? Porque eu estou super mega bem. Ai, eu já vim toda fricadinha, toda fricadinha. Estou só ficando para vocês. Toda fricadinha, fricadinha, fricadinha. Como vocês estão? Eu estou hiper mega bem. Bem no vídeo de hoje eu trago hoje um vídeo de crochete. Vocês vão adorar. Porque para quem cresce com cabelo curto, tem aquele momento que quer variar. E eu trago esse cabelão lindo, lindo, lindo. Esse cabelão é de cor 4. Acho que é tamanho 20, de cor 4. Acho que é assim que se diz. Acho que vocês conseguem ver. E a 20, de cor 4. É mesmo de crochete. É super, hiper mega. Fiz. O cabelo é levezinho. Tem um sinal. Olha isso. É tão leve, tão leve. É mesmo lindo. E vocês vão amar. Mas para isso, vocês têm que se subscrever no canal. Não é, meus amores? Quem é novo? Seja bem-vindo ao canal de Jani Dias. Bem-vinda, maravilhosa. Ah, eu não me lembro de fazer ela com esse cabelão. Não tem que erradar ninguém, não é? Olha pra isso. Que cabelão lindo. Cabelo é lindo, não é? Imagina isso. O rosto. Ah, vai ficar lindo. Seja bem-vindo ao canal de Jani Dias. E aproveita, subscreve no canal. Ah, deixa aqui o joinha. Clique no sininho para ter acesso a todos os meus vídeos. Mas sem mais demora, eu vou lavar esse cabelo. Porque esse cabelo tá horrível. Tá imundo. Vou lavar esse cabelo. Ah, e vou usar este... Este shampoo da Pantene. Ele é shampoo e é condicionador. E também é tratamento. É o chamado 3 em 1. É o chamado 3 em 1. E você encontra em qualquer supermercado. Então, em qualquer supermercado aqui em Portugal, você encontra este shampoo da Pantene. É super recomendável. Eu adoro. E vocês também vão adorar. Como eu vou usar cabelo comprido no meu coiso? Não. No meu cabelo natural. Vou usar extensão. Então, eu preferi lavar o meu cabelo com um produto que trata também o meu cabelo natural. Porque eu vou ficar um bom tempo, né? Porque desta vez eu quero ficar um mês com esse crochê no meu cabelo. Quero ficar um mês. Nunca consigo. Normalmente faço duas semanas, duas semanas meia e tiro logo. E nunca faço um mês. Mas desta vez eu quero ficar um mês. E eu sei que vocês vão adorar. Porque o cabelo é lindo. É maravilhoso. Ah, e é bom preço. Este cabelo você poderá encontrar também na loja Diamantino Cosmético. Aqui em Portugal. Você encontra ele. É super natural. Super, super natural. Tipo, eu já compro o cabelo lá. Os meus produtos também compro lá. E é recomendável. Agora eu vou lavar o cabelo. E já volto. Para nós fazermos... Para nós fazermos... Ai, o crochê tem esse cabelo. Já estou com o cabelo limpo. Lavadinho, cheirosinho. Já está totalmente cheirosinho. E eu vou usar... Esta agulha de crochete. E que vocês também encontram no Diamantino Cosmético. Esse Pente Garfo também vocês encontram no Diamantino Cosmético. E este Pente Garfo único. O Garfo também vocês encontram no Diamantino Cosmético. Eu vou começar a dividir o meu cabelo... Assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, o cabelo está neste tamanho, aqui. Assim, quando eu tirar este crochete do cabelo, vou fazer também um direto aqui para nós vermos se cresceu ou não, tá? Porque eu aqui vou usar o meu óleo de... Então, vamos lá. Este óleo que estou a usar é o óleo de babosa que eu fiz. É o óleo de babosa, que ajuda muito a estimular a circulação sanguínea e estimular o crescimento, auxilia no crescimento capilar. E é muito bom para quem fazer tranças, usar este tipo de óleo. Quando eu tirar o cabelo dela, já estiver bem hidratadinho, bem crescidinho. E aí 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 vem assim, sabe? Vem uma camada elevada. Vem elevada. E aqui sai quatro divisões. Quatro ou cinco, mas esse aqui sai quatro. Quatro divisões. E dá pra quatro planças. Dá pra quatro crochete. Uma, duas, três, quatro. E é prático a sair. Não embola. Não embola. É muito top. Eu já vos disse onde foi que eu comprei, né? Eu comprei no diamante. E hoje eu estou começando a amar. E hoje eu estou começando a amar. E hoje eu estou começando a amar. Ainda não acabou, pessoal. Agora falta o último pacote, que é este. E está assim, que é o pacote de trás. E chega perfeitamente. Perfeitamente. Agora vamos lá terminar, né? Dar o retorno final. Vocês já estão a gostar? Vamos lá dar o retorno final. Usando o último pacote, tá? Eu disse pronta. O que foi que vocês acharam do cabelão? E é isso, meus amores. Aqui está o resultado final. E também podes fazer neste lado assim. Podes pôr o cabelo assim. Que é um cabelo leve, lindo. Hum? Lindíssimo. E é isso, meus amores. Eu disse-vos que vocês iriam amar. Espero que gostem. Compartilhem. Curtem. Comentem bastante o filme, tá? Beijinho. Adoro-vos. Fiquem bem, virais.